Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem com as coisas? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu tô bem, ainda mais na medida que o tempo vai passando. Ainda mais que nós abrimos o centésimo dia. A partir de amanhã já vai mais três dígitos, 99, 98. Dá pra começar a contar até o dia da eleição, né? Contar 120, 119 é difícil, mas 99, 98, 97, tá chegando, né, Marcos? É, Mauro, assim, tá acontecendo o que você podia imaginar. É um cidadão que ganhou uma eleição de uma forma cheia de irregularidades, melico interferindo, juiz picareta interferindo, mídia toda do lado, vamos dizer assim, neutro, ou seja, do lado dele. Foi assim que o cidadão ganhou. E se tornou, muito rapidamente, uma decepção horrível. Hoje, na manchete do UOL, do dono do Datafolha, tá lá, 50% da população brasileira considera ruim e péssimo o governo do cara. Deu errado. E tem hoje uma em cada quatro pessoas que aprova, que acha, considera, avalia positivamente o governo. Isso, em qualquer lugar do mundo, significa que esse cara não vai se reeleger. Ponto. É impossível alguém, faltando 100 dias para a eleição, convencer do quê? Nós estamos falando de 50% da população que acha ruim e péssimo, o governo que ele faz, entre aspas. 35, né? Mais da metade nessa altura do campeonato, né? Então, isso significa, em números redondos, alguma coisa perto de 80 milhões de pessoas, 80 milhões de adultos aptos a votar, consideram ruim e péssimo o governo que esse cara faz. Por que que nesses próximos 99 dias, contando a partir de amanhã, vamos mudar de opinião? Por que ele vai dar mais 100 reais para aqui, mais 100 reais para colar? Isso vai fazer com que 80 milhões de pessoas, 55, 75 milhões de eleitores, provavelmente comparecerão, vai fazer com que essas pessoas todas mudem de opinião, ou metade delas, para ele se tornar competitivo, porque não estamos nem falando dele poder se considerar um candidato viável. Ele, ouve, é um candidato inviável. Estudo que a gente sabe dele, da imagem dele, de onde que ele é avaliado positivamente, aonde que é avaliado negativamente, tudo isso somado significa a manchete que você deu para essa nossa conversa. Bolsonaro morreu como candidato. É uma pessoa humana, não estou discutindo. Mas como candidato, a reeleição, neste país, neste momento, Bolsonaro já era. É o que se pode dizer. Na verdade, a pesquisa de ontem, a rigor, não tem absolutamente nenhuma novidade. O extraordinário é ficar a gente achando que vai sair amanhã uma pesquisa que muda completamente toda. No dia que sair isso, fica atento, porque provavelmente é uma pesquisa com algum problema na amostragem, na metodologia, ou na própria, sei lá, condição de pesquisa, que chama possibilidade de errar fora do intervalo de confiança. A grande novidade da pesquisa Datafolha é que ela foi divulgada na véspera do dia 100. A novidade não é pesquisa, a novidade é que é o dia 100, é que faltam 100 dias para a eleição. Essa é a novidade, a manchete é faltam 100 dias para a eleição. Essa é a novidade. Faltam 100 dias para a eleição e Bolsonaro continua incapaz de reagir, porque mais da metade da população considera que ele faz um governo ruim ou péssimo. Lembrando, desses, dessa metade ampla que considera ruim e péssimo o governo, a grande maioria considera é péssimo. Então, nós temos hoje um cidadão que por esses caminhos tortos ganhou a eleição em 2018 e se revelou um péssimo governante. Quem vai querer que ele fique lá? Essa é a pergunta que a gente deve fazer hoje. Porque esses dez pontos que a Mônica Bergamo, a que ela se refere, existem em pesquisa. Nós temos visto que em pesquisas sem contato entre entrevistador e entrevistado, isto é, por telefone, por telefone via computador, por internet, qualquer modo de você entrevistar pessoas sem dialogar com elas, sem interagir, sem olhar, olho no olho, o entrevistado ou a entrevistada, nessas pesquisas, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor. No primeiro turno é dez pontos. O que, na verdade, também não muda nada. Porque no segundo turno, nas pesquisas remotas, nessas tais sem contato, Lula também ganha a eleição. A discussão é ou é no dia dois ou é no final do mês. Porque, a rigor, todas as pesquisas mostram que Bolsonaro vai perder a eleição. Seja indireta, seja direta. Então, para que nós ficamos inventando que a diferença é de dez pontos? Curiosamente, a grande maioria dessas pesquisas indiretas, das tais remotas, a grande maioria é patrocinada por bancos. Por bancos que todos, mais ou menos, naquele corredor da Avenida Faria Nema. E, provavelmente, é mantida essa informação muito limitada de que, em pesquisa telefônica, Bolsonaro está só dez pontos atrás, no primeiro turno. E, embora perca no segundo turno, nessas pesquisas, essas pesquisas continuam a sair toda hora para permitir a conversa que a Mônica identificou no íntimo do governo. Lá, tem gente que fica dizendo não, Bolsonaro, você não perdeu ainda não, meu amigo. Você tem jeito de reverter porque são só dez pontos. No primeiro turno, no segundo, são 17, 18. coisa de pesquisa presencial e telefônica, até tem analista, inclusive de esquerda, eu não acredito que nessa altura do campeonato ainda compara uma com a outra. Não, porque as pesquisas do Datafolha ou qualquer outra pesquisa presencial está dando 20 pontos, mas, olha, cuidado, porque tem outras pesquisas que mostram 10, então o cenário não está consolidado. É mais ou menos assim. Seria como dizer assim, o Corinthians, corinthianos e corinthianas, parabéns, está aí de líder do campeonato, não é isso? Está liderando o Corinthians, o Palmeiras, quem é o líder da Série A? Acho que é, deixa eu ver, líder da Série A, eu acho que é o Corinthians ou o Palmeiras, estão dividindo, Palmeiras, perdão, palmeirenses, perdão, palmeirenses. Palmeiras está liderando a Série A. E aí você vai dizer o seguinte, não, o Palmeiras está muito ameaçado pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro é o líder da Série B. Fazer comparação de pesquisa presencial com pesquisa telefônica nessa altura do campeonato é querer botar em pé de igualdade o líder da Série A do Campeonato Brasileiro com o líder da Série B. Não tem ameaça, não tem comparação, não tem nada, é uma pataquada, realmente não existe. essas pesquisas telefônicas são ótimas, são animam, vêm de jornal, como a gente dizia antigamente, mas relevância zero. Como a gente, por sinal, como o Marcos vem falando, desde que em maio do ano passado as pesquisas presenciais voltaram a ser feitas. Você já falava, ó, cuidado, cuidado, que agora as pesquisas começaram para valer quando a pandemia permitiu que voltasse as presenciais. Junelagem de Coguerra, são, viva São João, viva o Nordeste, vamos eleger no primeiro turno um presidente nordestino, Lula presidente, Fabiano Silva, fazendo advogado do diabo. O poder data diz que as entrevistas por celular diferente do povo da rua não teriam vergonha, não teriam vergonha de mostrar quem vota para uma máquina, como em 2018. Entrevista, mais gente e mais em cidades. Quer começar por aí? essa mistificação que criaram dessas pesquisas? Eu imagino que quem está vendendo jornal, entre aspas, vendendo acessos, vendendo notoriedade, através desse tipo de pesquisa, tem que defender, não acho que é uma coisa ilegítima desse instituto. Está certo, é isso que ele faz, ele vai defender, ou então ele para de fazer. Não tem meio termo. Esse argumento não tem a menor sustentação analítica ou teórica. Nada na teoria política ou na experiência prática com pesquisa justifica considerar que uma parcela, nós estamos falando de uma diferença do dobro entre pesquisas do tipo A e pesquisa do tipo B, da série A e da série B. A pesquisa presencial é a da A e as outras da série B. O que eu estou dizendo é que a diferença entre umas e outras é do dobro. É a mesma coisa que você botar um termômetro, te diz que você está com, digamos, 28, 29 graus de temperatura e na outra você está com 39. Se você confia no termômetro, você vai considerar o termômetro mais confiável e não aquele que está completamente diferente do outro. É isso que nós temos. O termômetro que a gente põe na sociedade, o bom termômetro que a gente conhece, que a gente vem usando desde a redemocratização, já tem, portanto, 30 e poucos anos, que nós estamos usando o termômetro das pesquisas presenciais. Por conta da pandemia, surgiu essa outra forma de fazer. Nunca fizemos uma eleição usando esse tipo de método de pesquisa. Não sabemos se ele funciona ou não funciona. Tudo indica que não funciona. porque usando o parâmetro do que a gente conhece, nós estamos vendo que uma dá o dobro da outra. Não é pouca coisa, não é 3 pontos, 4 pontos. Aí você pode dizer, está tudo mais ou menos igual. Não, não é mais ou menos igual, é muito diferente. Nós especulamos aqui a razão da diferença e o cálculo de que pesquisa por telefone permite melhor identificar o eleitor envergonhado, é uma conta americana. Nos Estados Unidos, que já foi feito esse tipo, e nas eleições em que tem um cidadão altamente criticável disputando, como foi o Donald Trump em duas eleições, foi constatado lá que havia uma tendência do eleitor ficar com vergonha de dizer eu vou votar no Trump, especialmente se ele morasse numa região mista, que não é nem republicana, nem democrata. Se fosse democrata ele não ia falar, ele não ia ser eleitor de Trump. Se fosse republicana ele não teria vergonha nenhuma. A discussão é se em determinados Estados, em determinados condados, divididos, se a metodologia era melhor ou pior por conta do efeito vamos dizer vergonha. Porque é uma vergonha você dizer vou votar no Trump, era uma vergonha dizer vou votar no Trump num lugar de gente vamos dizer assim aberta que não é essas coisas que os republicanos se tornaram nos Estados Unidos. É a mesma coisa no Brasil. Só que aqui nós não temos absolutamente nenhuma justificativa para usar o mesmo raciocínio. Primeiro, nós não temos essa segmentação territorial tão forte como é nos Estados Unidos. Segundo, nós estamos lidando com outro tipo de eleitor. Nós estamos sabendo qual que é a melhor maneira de captar a opinião, a intenção de voto de um eleitor ou de uma eleitora que tende a ser Lula porque ela é mais pobre, mora em cidade menor, mora no interior, ama Lula. Essa pessoa, qual que é o melhor modo de você permitir que ela seja ouvida? Ligar para ela? Não. Todo mundo sabe que não é o melhor modo de falar com essa pessoa. Então, ficar dizendo é tudo igual, é tudo a mesma coisa, que isso é mistificação. Porque, na verdade, nós estamos vendo que uma coisa dá 20 pontos de frente, ampla chance de vitória no primeiro turno, perspectiva praticamente zero de Bolsonaro. Isso é o que determinado tipo de pesquisa mostra. A outra fica acendendo uma luzinha, ó, o cara não morreu ainda não, ele ainda está vivo. Quem fica sustentando essa tese de que ele ainda está vivo é quem quer ver e ainda tira alguma coisa desse governo. Pergunta para o Arthur Lira, pergunta para o Ciro Nogueira, pergunta para essa turma se eles acham que o Bolsonaro já morreu. Não, meu amigo, não morreu, não. Deixa ele ficar aí mais três meses oficialmente vivo, porque nós ainda temos coisa para faturar. Ainda dá para arrancar algum. É a mesma coisa, quer dizer, sai uma pesquisa que é de um instituto contratado por uma revista de economia que é de propriedade de um banqueiro. Um banqueiro esse que é um dos grandes, vamos dizer, investidores nessa reta final do governo Bolsonaro, porque como ele está fazendo qualquer coisa, julgando melancia para ver se ela flutua, esses banqueiros ainda acham que dá para ganhar alguma coisa e provavelmente dá porque o Bolsonaro está abrindo o cofre para o Centrão e para essa turma. O que é você privatizar uma empresa como a Eletrobras faltando 100 dias para a eleição? É um absurdo do ponto de vista das decisões de política econômica de um país. Como é que você faz uma privatização desse tamanho a esta altura do campeonato num governo que é a chance dessa visão de política econômica ser mantida daqui a seis meses é praticamente zero. Perfeito. Mas uma questão interessante que é assim de um governo que vai ser derrotado e substituído por um governo que é contra essa política que é contra a privatização. Então, agora você trouxe uma questão interessante, Marco. É importante manter a chama acesa com essas pesquisas telefônicas porque você fala não, mas Bolsonaro pode continuar então vamos fazer a política econômica porque afinal ele pode continuar. Serve como uma justificativa esfarrapada, claro, mas qualquer argumento vale. É para evitar o famoso quinto ano do Sarney. As pessoas mais novas não se lembrarão disso, mas uma das negociações feitas no final do governo do Sarney era se a eleição aconteceria em 1988 ou em 89. Fazê-la em 89 significava que o Sarney ficaria mais um ano no governo. É o chamado quinto ano do Sarney porque ele assumiu para ficar até 88. Mas aí na negociação não vamos criar problemas, vamos empurrar com a barriga, concordou-se que o Sarney teria mais um ano. As pessoas contam, só recompletar, dizendo que as pessoas contam que naquele quinto ano do Sarney nem cafezinho era servido na sala dele porque o contínuo do Palácio Planalto sabia que aquele cara já era. Então, é mais ou menos o que acontece hoje com Bolsonaro. Bolsonaro é só olhar o que sabemos a respeito dele, o que as pesquisas mostram. Bolsonaro já era. Mas ele precisa ficar nessa animação suspensa ligado nos aparelhos do Centrão, da Paulista, dos Melico, que fica todo mundo ligando ele para ver se ainda fatura alguma coisa. Os Melico devem ter algum projeto de dar aposentadoria para o neto do general que vai se aposentar daqui a 20 anos, porque eles fazem essas coisas, estão fazendo, se aproveitando de todos os jeitos. Os Melico estão se aproveitando, os banqueiros estão se aproveitando, o Centrão está se aproveitando. O que vai dizer que o cara morreu? Não, ele está vivo. Não decreta, não tira o aparelho, não, minha senhora. Seu marido não vai vir. Desculpa. Você falou da eleição dos Estados Unidos, eles têm uma expressão lá que serve à perfeição aqui. O Bolsonaro é o pato manco, é o presidente dos Estados Unidos que perdeu o poder porque a eleição está perdida já eleitoralmente, né? Pato manco. A expressão aqui é a, não serve nem cafezinho, essa é a expressão aqui que a gente usa. Então, está aí, Fabiano, obrigado pela questão. Eu vou te apresentar, antes da gente mostrar as pesquisas, mais duas questões. Aí tem uma terceira que eu deixo para a conversa. O nosso Zé Prudente, Mauro Marco, já acertei, primeiro turno, os três desistidos estão a caminho dos 313 deputados. Estou com passagem comprada. Esse Zé Prudente é o figurão, ontem ele mandou uma cópia da passagem dele comprada para Brasília para o dia 30. Inclinado a incluir o cara queimado na categoria dos desistidos até a posse. Esse aí, acho que não desiste, não. Vai até o fim. É só se arrumarem aí uma facada para dizer que não vai ter condição de saúde e concorrer. a Cris aqui dizendo. Fui entrevistada ontem pela manhã, pela primeira vez em 65 anos. Epa! Não houve pergunta sobre o MEC e os pastores. Essa é uma questão que eu queria te perguntar. Acho que houve uma certa expectativa overdosada de que essa pesquisa da Datafolha teria já o impacto do caso Milton Ribeiro. Primeiro, você acha que teve ou não teve e você acha que ainda terá? Nas próximas pesquisas? É impossível dizer, mas certamente não teve ainda por completo. Só, se me permite uma digressãozinha teórica, tem um paradoxo no fluxo de informação e na tomada de decisão eleitoral na reta final. As pessoas que mais acompanham o noticiário, que mais se mantêm informados, são as que têm interesse por política, por razões óbvias, essas são as que menos mudam. Porque elas são as mais informadas, tomaram suas decisões há muito tempo, imagino que o Zé Prudente, nosso amigo aqui, tem muito tempo que ele decidiu que não vai votar no Bolsonaro. Então, não é porque saiu uma notícia agora que faz com que ele pense assim, agora é impossível votar no Bolsonaro. não, não é. Pessoas informadas decidem-se cedo. E é isso que as pesquisas no mundo inteiro mostram. O que nós temos nesta reta final é a tomada de decisão de eleitores de baixa informação e baixo interesse por política. São essas as pessoas com as quais as campanhas têm que dialogar na reta final, procurando, avaliar, se consegue ou convencer alguém a votar, ou, mais difícil ainda, fazer com que ela desista de votar numa pessoa pela qual ela já tem tendência. e nós estamos numa eleição com grande dificuldade de afetar a estrutura atual das intenções de voto, porque a grande maioria das pessoas dizem assim, ó, eu já resolvi, não precisa me perguntar de novo, não adianta você dizer assim, o Bolsonaro, se o general fulano pedir para ser votado, por quê? Eu vou votar no Bolsonaro que eu já acho um péssimo governante, porque alguém está me pedindo, esquece. voltando à pergunta, é provável que mais pessoas comecem a ter opinião a respeito desse assunto dos pastores, até essas que ainda estão indefinidas. Eu acho pouco provável, mas é claro que pode haver. E na reta final, parênteses, perdão, em 2018 o sucesso das campanhas difamatórias que o bolsonarismo dirigiu contra o Haddad tem a ver com isso, porque afetou uma parcela do eleitorado muito pouco informado, que não sabia direito quem era fulano e quem era Beltrán. Lula não estava lá para dizer, não, pode confiar nesse Fernando Haddad que o cara... Esse rapaz. Pode confiar nesse rapaz porque ele é bom. Proibiram ele de falar, proibiram o Lula de falar, prenderam o Lula e botaram ele contra o tal do Bolsonaro que não teve a menor vergonha de inundar esse tipo de gente pouco informado, pouco... baixo interesse por política e foi dizer, não vota nesse cara não, porque ele vai botar uma madeira de piroque para as criancinhas nas creches e nas escolas. Uma mentira completamente sem perna e cabeça, mas que afetou um tipo de eleitor e especialmente de eleitora e disse assim, não posso botar nesse caso. Então, é isso que nós estamos vendo agora. O assunto dos pastores apenas mostra o que a grande maioria das pessoas já pensa do Bolsonaro, que não é um cara honesto. Agora, uma coisa importante que você traz, acho que é bom qualificar isso. Quando o Marcos está falando em pessoas bem informadas ou muito informadas, ele não está qualificando a informação. Então, quando o Marcos está dizendo pessoa bem informada, o pessoal que está lá grudado nos grupos de WhatsApp com fake news do Bolsonaro, nessa categoria do Marcos é pessoa bem informada, porque está lá. Na verdade, é muito mais pessoas interessadas do que talvez provavelmente bem informadas como um qualificativo. Então, bem informado não é só quem assiste a Pós-TV Fórum. Bem informado é quem se interessa pela eleição. E o que você tem é uma massa que hoje está aí aparentemente, pensando em votos válidos, ao redor de 30%, aparentemente consolidada ao redor do Bolsonaro. E aí já adianta. Vou fazer as duas últimas perguntas e aí a gente entra nas pesquisas. uma outra questão que é Bolsonaro cai. Tem chance de Bolsonaro cair? Há chance, sempre houve, irmão. Uma parte grande desses 30% que ainda estão com o Bolsonaro, achavam que ele era um cara muito ruim de serviço. E se você pergunta para elas, como é que a senhora o senhor avalia A, B, C, D, E, F, G, H do governo do Bolsonaro, a imensa maioria dessas pessoas vai dizer ruim, péssimo, ruim, ruim na saúde, ruim na educação, ruim na economia, ruim na... As pessoas estão passando fome. E muitos dos eleitores do senhor Bolsonaro estão passando fome. Então, não é exatamente uma... a chance de que passando fome sem conseguir emprego, vendo a catástrofe que esse cara produziu no Brasil, não é na área B, C ou D, é em tudo. E ainda assim, dizem, mas eu vou botar ele aí. Então, vamos admitir que a chance de mudanças nesses próximos 100 dias é pequena. E vão mudar em direção a quem? o que o sistema político ofereceu. A maneira de evitar que esses eleitores tivessem que escolher um cara como Bolsonaro, sabe qual que é? Ela tem pichado ele. Como quiseram, sem absolutamente nenhum fundamento, podiam. Tiraram ela e não gostavam dela. E aí tem uma outra característica, na medida em que o primeiro turno está ficando cada dia mais com o cara segundo turno, o voto de rejeição ganha uma força muito grande, né? Não é que eu voto no Bolsonaro. Não, eu não voto de jeito nenhum no Lula. Então, não é que eu voto no Lula. Claro que tem o voto do Lula, mas tem uma parcela cada vez maior que eles. Nesse Bolsonaro, eu não voto de jeito nenhum. E como só tem Bolsonaro e Lula, Simone Teve ficou 1%, Marcos, com toda a força que fizeram para ela. Não tem... Vai adquirir essa característica também do voto para impedir aquele que eu não gosto de vencer, né? Certo, que é um raciocínio típico de segundo turno. Mas quem levou a eleição para esse caminho foi esses picaretas do Congresso, que vendo que tinham um jeito de faturar uma grana muito gorda com o bolsonarismo, essa turma disse assim, sabe o que mais? Vamos deixar esse cara aí, porque nós temos muito o que faturar com ele. Pergunta para o Arthur Lira, pergunta para o Ciro Nogueira, o que eles acham de verdade do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, dos milicos do Bolsonaro. Ninguém respeita essas pessoas. São de última qualidade moral, última qualidade intelectual e política. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso. Pergunta na Avenida Paulista e na Faria Lima se não dá para ganhar um dinheirinho aí. Eles não estão ameaçando que vão vender a Petrobras? A da Petrobras está andando. A da Petrobras pode entrar. Qual que é o problema? A Bolsa não tem responsabilidade nenhuma. Perfeito. Marcos, última pergunta. Gente, mas é que a gente quer saber, última pergunta antes de entrar nas pesquisas e fiz umas coisas aqui que vão surpreender o Marcos. Vamos ver se ele vai aprovar. Jorge, ele faz essa pergunta. Existe diferença na sensibilidade de captação da opinião entre as pesquisas em domicílio, que é como o Vox Populi faz, e em ponto de fluxo, que é como o Data Folha faz? Sim, quem prefere, quem trabalha com a pesquisa domiciliar, naturalmente, vai dizer que ela tem vantagens. Quem trabalha com a pesquisa no ponto de fluxo, dirá que essa é a boa, ninguém vai fazer de um jeito achando que o outro jeito é melhor. o único instituto de expressão nacional que usa a pesquisa de ponto de fluxo hoje em dia é o Data Folha. O IBOP antigo, a atual IPEC, nós, outros institutos de atuação nacional, internacionais e brasileiros, usam a pesquisa domiciliar. É justificativa de quem acha melhor a pesquisa no domicílio, é porque é a única chance de você conseguir ouvir as pessoas de pouca mobilidade. Idosos, mulheres que trabalham só no domicílio, outros tipos de situação em que as pessoas ficam muito mais em casa do que transitando pela rua. a tendência é que as pesquisas no ponto de fluxo tenham uma sensibilidade maior para as pessoas que se movimentam. Jovens, pessoas procurando emprego, pessoas que trabalham fora do domicílio, essas pessoas você vai conseguir ouvi-las mais facilmente na Praça da Sé do que indo lá na casa dela em alguma região da Grande São Paulo. Vice-versa, se você quer ouvir aposentado, dona de casa, pessoas de baixa mobilidade, é melhor você bater na porta e pedir uma entrevista. Perfeito. É isso aí. Jusinaldo Barbosa, mando apoio dele. Cláudia Bergo Bondera, ainda mais com o Home Office agora, que as pessoas saem menos. Nina Puglia, exatamente, você falou de pessoas com baixa mobilidade, pessoas com deficiência. Vamos embora. Vamos olhar a pesquisa. Está aqui. Marcos Coimbra e a sua consolidação semanal das pesquisas. Vamos começar aqui. Voto estimulado, presencial média no primeiro turno. Então, pesquisas presenciais. Já está aqui esse data folha de ontem, não é, Marcos? Datal, data folha e mais duas pesquisas remotas que foram divulgadas esta semana, ambas pagas por banco, ambas. As tais que dão um suspiro de esperança cada vez menor, mas ainda dão um suspiro de esperança lá no Palácio Planalto e outros gabinetes país afora. O que a gente está vendo aqui é que a pesquisa divulgada ontem do data folha está rigorosamente dentro do retrato, encaixada no retrato de tudo que a gente está vendo de pesquisa presencial. Então, não tem surpresa nenhuma. Bolsonaro não era para ter se assustado, como diz a Mônica, o pessoal da assessoria, sei lá de que que é, esse pessoal não tinha que ter susto nenhum, porque se tem uma pesquisa rigorosamente igual à média, foi essa de ontem. E prossegue na mesma tendência que a gente está vendo. A linha cor de laranja, que são os outros somados, cada vez sumindo mais. O Ciro paradinho nessa casa de sete a oito pontos em que ele está desde o ano passado e, se você olhar, tem uma pequena tendência de tanto Bolsonaro quanto Lula crescer um pouquinho. Esse pouquinho que eles estão crescendo semana a semana, mês a mês, é que faz com que a chance de decisão no dia dois seja cada vez maior, porque o que está subindo aqui é Lula e Bolsonaro. Somados, eles estavam com três quartos do voto, 74% do voto no final do mês passado. Agora, subiu de 74% para 76%. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais perto de uma escolha entre dois nomes. E isso chama segundo turno. Eu fiz aqui algo, Marcos, porque assim, ontem, é claro que para a Folha, o Datafolha, interessa vender a pesquisa deles como uma grande novidade, porque como eu falei, vende o jornal e muitos analistas, inclusive de esquerda, embarcam nessa, ou porque querem vender seu próprio jornal também, ou porque a gente tem dificuldade de análise, mas o que você falou está aqui, é isso que eu falei que preparei de surpresa. Olha o Datafolha ontem, 47, Lula, 28, Bolsonaro. Olha a média das pesquisas, 47 e Lula, 29 e Bolsonaro. Olha o Ciro lá, oito, Ciro no Datafolha, oito, e assim vai. Olha a soma do resto, Janones, dois, três, quatro, a soma está dando cinco. No total das pesquisas, dá cinco igual. Portanto, é isso aí, entrou na média, nada além disso. eu não estou criticando o Datafolha não, o Datafolha faz o trabalho dele muito certo. A discussão... É até uma elogia ao Datafolha, né, Marco? Se eles vieram com números muito diferentes fora da média, ia falar, opa, tem algo estranho. Está ok, né? É como um selo, assim, dizendo, essa pesquisa está ok. Pronto, é mais isso do que qualquer outra coisa. Nós estamos chegando a 100 dias da eleição, estamos já nos centésimos de dias antes da eleição, com uma estrutura de voto que em qualquer lugar do mundo decretaria que a eleição está resolvida. Agora, por que aqui tem uma parte da sociedade brasileira que fica, digamos assim, trabalhando com a hipótese, com a outra hipótese? Não, a eleição está resolvida, o Bolsonaro ainda tem cartas na manga. Quais? Ou da manga, dele, só sai mais desgaste, mais cafajestada, mais denúncia, mais incapacidade de responder ao problema do país, e assim, por diante, mais fome, mais doença, mais isso, mais aquilo. Na manga do Bolsonaro, essas são as cartas que existem. Fingir que ele tem alguma coisa que vai fazer com que ele melhore é sinceramente raciocinar com o coelhinho da Páscoa e sei lá mais quem, Papai Noel, Bolsonaro, em qualquer lugar do mundo, com pesquisas assim, estaria já com o contínuo do Palácio Planalto, pedindo café lá no gabinete do Bolsonaro, não sei se eu vou agora, daqui a pouco eu vou lá, que agora eu estou cansando. É isso aí. Está aí, encaixou. Está aqui agora, voto estimulado presencial médio, só voto válido, só voto válido, então, a anterior era o total, 47, na média das pesquisas, 47, Lula, 29, Bolsonaro, 17, não sei, não respondeu, oito, Ciro, Ciro e 5, os demais, o resto, a Rafa. Aqui agora, 100, o não sabe, não sei, não respondeu, só voto válido. 53, Lula, igual de maio, 32, Bolsonaro, 33, Bolsonaro, um pontinho a mais do que maio, o Ciro, 9, tinha 8, e a Rafa tinha 7, agora 6. É isso, nós estamos vendo Lula consistentemente acima da margem de erro, já tem desde abril, abril, maio e terminando, junho tem três meses, que no conjunto das pesquisas presenciais, ele alcança uma intenção de voto que permite raciocinar com uma vitória no dia primeiro, no primeiro turno, perdão, no dia 2 de outubro. Nós estamos com, já, o quarto, indo para o quarto mês, de uma vantagem de Lula suficiente para encerrar a eleição no dia 2. É isso que é o conjunto das pesquisas que ele está mostrando, tem tendência de alterar isso, porque os outros estão sumindo, e porque a vantagem dele em relação ao Bolsonaro é da ordem de 20 pontos, 53 a 33 é 20 pontos, traduzido em termos de número de eleitores, nós estamos falando aqui de uma vantagem de mais de 30 milhões de pessoas, tem 30 milhões a mais de eleitoras e eleitores, dizendo que eu vou botar no Lula, e já resolvi. Eu fiz também esse mesmo trabalho nos votos válidos, então, está aqui, a gente olha, na média das pesquisas está Lula 53, lá no data folha de ontem, Lula 53, Bolsonaro 33, lá no data folha de ontem, Bolsonaro 10, Ciro 9, no data folha de ontem, Ciro 10, portanto, convergência total, não é, Marcos? É isso, assim, em tese, não haveria nenhuma razão para suspeitar que o data folha fosse fazer uma coisa errada, não, poderia, é acontecer, algo que toda a pesquisa está sujeita, é fugir da margem de erro, fugir do intervalo de confiança, isso é muito possível, mas, mas, técnica, Marcos, por favor, desculpa, o data folha dá os mesmos 53% que a média das pesquisas, mas o que você disse para nós, queria que você explicasse tecnicamente agora, é que a média das pesquisas é ainda mais confiável, o 53% da média das pesquisas é ainda mais confiável que o 53% do data folha, por quê? Não, porque a matemática pode ser discutida, mas quando você está consolidando pesquisa, você está aumentando a cobertura da amostra, você está fazendo com que, a data folha fez ontem 2.500 entrevistas, se você soma todas as que foram feitas usando essa metodologia ao longo do mês, nós já não estamos falando de 2.500 entrevistas, nós estamos falando de 8.000, 10.000, 12.000 entrevistas, aí, se todas elas, a média delas, o resultado é A, você tende a ter mais confiança, porque você está falando de uma amostra 3, 4 vezes maior, uma amostra agregada, é claro que tem diferentes metodologias, tem opções de coisas que não permitem a simples soma, mas é intuitivo, que quando você lida com uma base de dados, 3, 4, 5 vezes maior que de uma pesquisa só, você tem uma confiança maior no resultado. Perfeito. Legal. Vamos agora fazer aquela comparação que a gente tem feito das pesquisas presenciais com as remotas, que acho que exemplifica um pouco o que o Marcos já vinha falando para nós, Marcos Coimbra, do Vox Populi, ou, na minha opinião, o melhor homem nesse universo das pesquisas de opinião pública no país. Está aqui. média de votos Lula presencial versus média de votos Lula nas remotas, votos vários dos Marcos. É, aqui nós estamos vendo que o retrato que as pesquisas remotas permitem tomar é diferente do retrato que as pesquisas presenciais nos fornecem. nós estamos falando aqui de uma diferença que pode chegar a... Entrou um negócio aqui no meu computador que me tirou da nossa... Tirou do sério. É, perdão, agora voltou. Então, nós estamos vendo que são dois retratos completamente diferentes. A linha de cima, terminando em 1953, é Lula nas pesquisas presenciais. A de baixo, a verde mais escura, é Bolsonaro, na média dessas pesquisas. Então, a diferença entre eles é de 20 pontos, 53 a 33. Nas pesquisas remotas, Lula diminui 5 pontos e Bolsonaro melhora 4 pontos. Portanto, a diferença que era de 20, nesta altura do campeonato, está em 11 pontos. Então, é o dobro. É o que eu estava falando. É uma balança que pesa exato e a outra que te dá, sei lá, metade ou dobro do peso para aquele produto que você quer pesar, pesar. Então, é isso. Nós temos uma diferença muito nítida entre os dois tipos de abordagem. São esses 11 pontos, aqui da média das pesquisas remotas, que permitem... É isso que você está destacando agora. 48, Lula, 37, Bolsonaro, nas pesquisas telefônicas. É isso que fez, sei lá, segundo a apuração da Mônica Bergamo, que o Planalto estivesse otimista com a pesquisa da plataforma. Não tinha nenhuma ração para estar otimista. Otimista eles têm, otimismo eles podem ainda ter quando ficar prevista a divulgação de mais uma pesquisa de banco. No dia que tiver uma pesquisa de banco preparada para sair, pode, sei lá, mandar botar a cerveja na geladeira, que no Palácio do Planalto eles vão comemorar apenas 11 pontos. O que é uma conversa sem pé na cabeça. Porque se você olhar os cenários de segundo turno nessas pesquisas, que o Lula ganha a decisão. Então, mais uma vez, destacado aqui. Diferença de Lula nas pesquisas presenciais e votos válidos. 53 é o lado alto e o Bolsonaro é a de baixo. 33, 20 pontos. Diferença de Lula e Bolsonaro nas pesquisas telefônicas. 48 a 37, portanto, estamos falando aí de 11 pontos. Metade, metade. Não custa lembrar que, pelo que você está chamando a atenção aqui, Lula, no agregado das pesquisas por telefone, e são muitas, nos últimos dois meses foi de 46 para 47 para 48. E o seu Bolsonaro, de 37 para 37 para 37. Então, Lula tem uma pequena tendência de melhorar também nas pesquisas telefônicas. Enquanto o seu Bolsonaro só anda para o lado. A razão, todo mundo sabe, a única fonte de crescimento do Bolsonaro era o voto que estava distribuído entre outros candidatos de direita. quando esses candidatos foram tombando ao longo do caminho, ele não tem mais de onde tirar voto, porque ele não consegue atrair novos eleitores em faixa nenhuma. Ele só melhorou, e aquele gráfico mais longo permite ver com clareza, ele só melhorou quando o Moro saiu, porque era o voto que, no fundo, ia para ele no segundo turno. Mas, sem o Moro na lista, a direita foi, logo, toda, com o Bolsonaro. Também nas pesquisas remotas, você está vendo uma pequena tendência de melhora de Lula e de estancamento do Bolsonaro. Quando os grandes capitalistas do Brasil vão lá jantar com Lula, Alckmin e Haddad, é sinal de que tem uma fatia da sociedade aí que está falando, opa, opa, vamos conversar com quem vai mandar. Canal Marce Lise, pesquisa residencial vai alocar de baixa renda? Sim, mas é óbvio que, se você quer ouvir o conjunto da população brasileira, você tem que ir muito mais em locais de baixa renda do que locais de renda média e alta. A grande maioria do povo, a grande maioria do eleitorado brasileiro é pobre. E é, indo à casa delas, é que você consegue ouvi-la. Não é telefonando para lá, porque tem muitos que nem têm telefone, ou têm um aparelho guardado lá, mas não têm dinheiro para comprar o cartão para botar no celular. Então, é residencial. É mais fácil, ou, dizendo de outra maneira, é mais difícil você ouvir pessoas de renda alta na entrevista domiciliar. condomínios de luxo na zona sul do Rio, na Bar da Tijuca, em bairros equivalentes de outras cidades do Brasil, é muito mais difícil você conseguir chegar lá. O portê não deixa, o segurança na guarita da entrada do condomínio nem permite que o entrevistador ou a entrevistadora entrem. Isso é mais difícil. Agora, essa parcela é tão pequena no conjunto da população brasileira que faz muito pouca diferença. Você não conseguir entrar vivendo as da Barra, onde mora a família do Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Lá você não consegue entrar. Mas os moradores de lá representam uma parcela desse tamaninho da sociedade. Perfeito. Marcos, vamos lá. Se houver segundo turno, está aqui o que as pesquisas informam. Lula, 54, Bolsonaro, 32. Impressionante. O segundo turno, acho que a estabilidade parece ainda maior do que nas pesquisas de primeiro turno. É, porque nas pesquisas de primeiro turno, você ainda tem, no caso lá do eleitorado mais progressista, você ainda tem gente achando que o melhor voto é no Ciro. Mas, só tem mais essa turma para se decidir, tem aqui 14% de não sabe branco e nulo. A maioria dessas pessoas não vai escolher o Bolsonaro ou Lula, se houver o segundo turno. são pessoas que já se decidiram pelo voto branco ou nulo. E essa é uma parcela que, obviamente, você tem que considerar que existe, que não gosta de nenhum dos dois. e prefere dizer assim, ó, eu não quero ter responsabilidade na escolha. Vocês aí que resolvam. Eu vou votar branco. Ou eu vou deliberadamente anular o voto. Ficou mais difícil, depois da adoção universal, do voto eletrônico. Mas ainda existe uma parcela que não é irrelevante, de pessoas que detestam o Bolsonaro, mas não conseguem se decidir por Lula. Portanto, provavelmente vão votar branco e nulo. Nós estamos vendo aqui que isso não está muito distante do que deve ser o resultado, na urna, de abstenção branco e nulo. 14%. Ao redor de 15%. Ao redor de 15%. Voto estimulado, presencial, médio, voto válido agora no segundo turno. Aqui a gente está tirando o voto segundo turno com essa turma que, não sei, não sabe, respondeu a abstenção. Aqui tirando eles, 63 para Lula, 37 para Bolsonaro. É isso. Se houver um segundo turno, nós vamos ter, ao que todas as pesquisas presenciais indicam, e as remotas não são tão diferentes. Nesse caso, nós não estamos nem considerando aqui, porque realmente eu acho que não precisa. O que nós estamos vendo aqui? Que Lula, se houver segundo turno, muito provavelmente terá a maior vitória eleitoral da história brasileira. O melhor resultado anterior era de 20 pontos de vantagem. Nós estamos falando agora de uma vantagem de 36 pontos, o que é bem mais do que 30. ou quase 30, que foi quando ele enfrentou o Alckmin no segundo turno em 2006. Então, completando, é possível até pensar, como o Lula pensou em 2006, que às vezes é melhor fazer o segundo turno. Por causa disso. Porque a vitória tão, vamos dizer assim, majoritária, daqui a pouco nós podemos estar chegando a falar do dobro. Isso no segundo turno. Porque aí essa turma do Ciro vai, em sua grande maioria, para Lula. E aqueles números que a gente estava vendo lá podem crescer em até perto de 10 pontos. 8, 9, 10, que é o que o Ciro tem hoje. Então, em um segundo turno, a vitória de Lula pode ser muito mais expressiva do que se vier no primeiro, na parte que a gente está discutindo aqui. Lula com 53, 54, 55, é uma coisa. Lula com 65, é outra. É por isso que eu compreendo e concordo que a grande maioria dos eleitorados quer resolver isso logo. Porque ninguém aguenta mais esse cara. Ninguém aguenta mais essas picaretas que estão lá sustentados por uma turma que mantém ele, entre aspas, semivivo, só para ganhar dinheiro. Então vamos tirar logo. Mais uma vez, convergência. Mais uma vez, convergência. Ah, não. O voto estimulado remoto médio, está aí que você falou, da 54 a 42, a diferença aqui, 63 a 37, 54 a 42, segue a atuada. Não, o que eu queria chamar a atenção aqui, Marcos, é que... Deixa eu voltar... Porque nesses resultados de segundo turno, ainda não tem os números do Datafolha de ontem, porque eles não divulgaram, por isso é que está... É, divulgaram só hoje, né? Então, ontem, quando esse gráfico foi... Não saiu ainda o segundo turno, ou já saiu? Não, saiu agora. É isso que eu ia falar. O segundo turno do Datafolha está 57 a 34. Está ainda melhor para o Lula. Que está dando aqui 54 a 32 na média das pesquisas, né? Isso, exatamente. Então... 57 a 34. É, para esse gráfico aqui, o Datafolha não foi considerado... É, porque ele foi para só agora cedo, de fato. É, porque ontem não tinha... Mas não muda nada. Não muda. A essa altura, a discussão é essa. Vamos ou não vamos resolver a eleição no primeiro turno? Tudo indica que a chance está mantida. Não aumentou do final de maio para cá, nesses 20 e tantos dias de junho. Não aumentou a chance. Mas ela está, digamos assim, muito consolidada. Quer dizer que vamos para o segundo turno? Não. Quer dizer que a chance maior hoje é resolver no primeiro. O André Ferreira pergunta... Eu acho que esse é o tempo todo... O pessoal progressista todo apavorado sempre. Gato escaldado morre de... Tem medo de água fria. Qual o risco de ocorrer o que houve no Rio de Janeiro, com o direcionamento forte do voto evangélico nas últimas semanas? Há esse risco da eleição senal? Sinceramente, acho que é muito pequeno, André. O eleitor, digamos, menos interessado, menos informado, mais pobre, que mora mais na periferia, esse eleitor, ele é dirigível, ele pode ser dirigido para cá e para lá, em escolhas a respeito das quais ele não tem clareza. Ele ou ela. Então, por exemplo, a oferta de candidatos a deputados é tão enorme que as pessoas de baixo interesse, que não se envolvem muito com política, nem sabem quem são os candidatos. Então, você pensa em São Paulo, nós tivemos, sei lá, 1.600 candidatos a deputado federal na última eleição. Provavelmente vamos ter alguma coisa dessa ordem agora. Quem que consegue escolher entre 1.600 opções? Alguém vai ter que apresentar um atalho, vota no fulano, porque eu estou te garantindo que ele é bom, aí você vai lá e vota. Não sabe nem quem é direito da pessoa. Agora, quando você vai, digamos assim, ascendendo na escala de importância da eleição, o eleitor vai querendo ter mais condição de escolher por si mesmo. Ele não vai ficar esperando que o pastor, que o bispo, que o padre, que o sacerdote de qualquer religião, diga assim, não, você vai votar no fulano. porque não tem uma vinculação entre a escolha dele e o cargo que precisa ser preenchido. Então, eleição presidencial, a influência desse tipo de fator é muito menor. O eleitor, o mais simples, se sente em condições de escolher o candidato a presidente. Ou, em alguns estados, de governador, ou prefeito da cidade onde ele mora. Não precisa do pastor chegar e dizer assim, não, para prefeito, você vai votar no fulano. Não, pastor, eu conheço o cara, eu sei quem que ele é. A mesma coisa existe para presidente. Então, eu acho que nós estamos com uma chance muito pequena de influência direta numa eleição como essa. Era diferente em 18. Em 18, as pessoas não sabiam quem era o candidato do outro lado. E foram massacradas por uma informação dirigida contra o Haddad. Lá, naquela eleição, houve isso. E o André tem razão. Lembrando do caso do Rio. As pesquisas no Rio, todas que foram publicadas, Datafolha, Ibope, etc., entre aspas, erraram feio. Nenhuma pesquisa viu, porque nenhuma pesquisa conseguia identificar o que estava acontecendo lá dentro da igreja, dentro do, sei lá, da casa de oração, de qualquer que seja, o lugar onde as pessoas estavam, digamos, recebendo essa influência de líderes religiosos. Acho interessante, Marcos, estou vendo aqui, ainda não bloqueio, estou deixando ele aqui, um bolsonarista no chat, achei muito significativo, Praiano Marisqueiro. Ele diz assim, putz, se Lula ganhar, que merda, é interessante isso, porque não existia, até recentemente, manifestações desse tipo dos bolsonaristas. A hipótese de Lula ganhar não estava nas coisas. O consenso é tão grande, o consenso é tão grande, que até os bolsonaristas mais empedernidos já entenderam que já era, que Lula ganhou a eleição. Fui num oculista, duas semanas atrás, Marcos, e tinha um casal, visivelmente, bolsonarista ali, sentado, conversando. E aí, o homem falando, pois é, acho que em 2026 dá para o Bolsonaro voltar. E a mulher dizendo para ele, pois é, se ele não tivesse sido tão arrogante. Então, é isso, já é um consenso. Para encerrar, Valério Arcari está aqui, vou chamá-lo já, mas eu queria só, a gente não ter tido tempo, vamos encerrar com isso, porque o Marcos nos ensina o seguinte, uma eleição como a de agora, em que existe um presidente no exercício do mandato, e então ele vai disputar a reeleição, o fator ideológico é muito menor do que, por exemplo, em 2018. A eleição agora é uma eleição em grande medida, de avaliação, o cara fez ou não fez? É isso que está em julgamento, é o mandato dele. Então, a questão ideológica que tantos analistas falam, Marcos tem nos ensinado que tem um peso menor numa eleição de reeleição. Então, a avaliação do governo é chave para pensar a eleição, e a média das pesquisas mostra 47% de avaliação negativa de Bolsonaro, 25% de positiva, e 26% meia mussarela, meia calabresa, regular. O resultado do Datafolha tampouco está incorporado nesse gráfico que você acabou de mostrar, mas é rigorosamente igual. A avaliação... 47% a 26%, exatamente igual. Exatamente igual. Então, a pesquisa do Datafolha divulgada ontem, que não está nesse gráfico, mostra exatamente o que esse gráfico mostra. Que nós estamos chegando muito perto de 50% da sociedade brasileira dizendo que esse cara faz um governo péssimo ou ruim, na qual a maioria é péssima, e um quarto, um em cada quatro eleitores, considera que é um governo ótimo ou bom, sendo que o ótimo está na casa de 3%. Nossa, cara! E eu não sei de onde vem, porque a gente que quando você vai lá perguntar como é que é a política de saúde, é muito ruim. Aí como é que está o emprego, é muito ruim. E como é que está a renda, está uma porcaria. Ou seja, Bolsonaro faz um governo muito ruim, uma grande decepção em todos os planos, traduzida nisso, metade da população acha que é um governo que merece uma avaliação de ruim ou péssimo, e insisto no péssimo, porque é de longe a avaliação mais citada. De se ver se o contrário. Tem ainda uma turma que diz, não, faz um governo bom. A única explicação que essas pessoas conseguem dar para o fracasso administrativo é a pandemia. Bolsonaro faz um governo bom porque ele pegou um problemão pela frente na pandemia com essa fiada. Elas sabem que a própria pandemia se tornou o que foi e ainda é por causa dele. no fundo é isso que nós estamos vendo e nós já discutimos isso aqui. Não existe em lugar nenhum do mundo um presidente que dispute uma reeleição com esse padrão de avaliação que você diga assim, não, esse cara está vivo. Não, ele não está vivo. Ele já era. comentando uma heresia aritmética e do ponto de vista de pesquisa, se a gente falasse assim, vamos falar de votos válidos em avaliação de governo, ou seja, vamos tirar ali o regular e vamos tirar não sabe e tal, vai dar 80 a 20 de avaliação negativa, né? É impressionante. É isso, nós estamos com um sujeito que foi uma grande decepção para a maioria do eleitorado que votou nele. E outra parte muito grande que não votou nele está apenas dizendo, não falei, eu achava que não ia ser bom e realmente não foi. Francamente, eu não me lembro de chegar no final de um governo desse jeito. Desde a redemocratização, o mais crítico que tenha sido à sociedade brasileira em relação ao segundo mandato do Fernando Henrique, nem se compara. A situação que Lula recebeu no início de 2013, quando assumiu o governo, não se compara com essa catástrofe que esses caras produziam e ainda querem produzir porque ainda dá para ganhar o dinheirinho. Então, vamos manter o cara vivo lá metendo, sei lá, alimentação intravenosa, vamos botar no pulmão artificial para ver se ele não morre antes de nós podermos faturar tudo que temos para faturar desse cara. é isso aí. Marcos, foi, acho que, um dos encontros mais longos e instigantes nossos, realmente fantástico, maravilha. Guru, até sexta-feira que vem, vai descansar, eu ainda sigo aqui até um, por volta de nove e meia, nove e quarenta e cinco, mas vai, quer dizer, lá você vai descansar na sexta-feira. Marcos de branco, minhas duas camisetas brancas estão lavando, hoje não pude vir de branco para combinar com o Marcos. Obrigado, eu. Obrigado, Mauro, um abraço a todos. obrigado. Bom tempo de semana para todo mundo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto